Oi gente, hoje eu vim dar avisos e pedir desculpas Eu quero pedir desculpas porque eu não fiz nada de vídeo esses dias E por isso eu não fiz a abertura da caixa da Sofia Eu não fiz as rodinas, eu não fiz os pedidos de vídeo Por quê? É porque a minha tia tinha pegado a câmera emprestada por causa que ela foi viajar e ela pegou Mas agora a câmera está gravando muito mais tempo de vídeo Por causa que a minha mãe disse que era para pagar todas as fotos Por causa que ela passou para o computador E também aquelas fotos lá que já tinha por causa que tem os álbuns com todas as fotos Então, não precisa, não há necessidade de pegar as fotos e ainda deixar guardada na câmera Então, eu vim também avisar que eu vou fazer todos os vídeos de vídeo primeiro Para fazer os vídeos que eu estou pensando Que são muitos vídeos que eu tenho ideia E eu vou fazer hoje um montão de vídeo E amanhã vai ser dia 29 Então Eu acho que é dia 29 E vocês vão estar vendo que os envios vão estar dia 29 Mas tudo vai estar feito dia 28 Tá? E daí eu coloco na descrição É o dia que foi feito o vídeo Por causa que talvez não seja dia 28 Hoje eu perguntei para minha mãe Mas também ela não sabia direito Tá? Mas eu acho que é 28 Que ela falou 28 Mas não sabia direito E eu vou fazer o vídeo aqui em casa Agora eu vou fazer muitos vídeos aqui em casa Tá? Que é bem melhor E eu arrumei as minhas bebês Por causa que amanhã eu vou na psicóloga Né? E daí eu vou levar as duas Que ela pediu Aí eu arrumei elas Tá? E daí Eu acho que vocês vão gostar mais dos vídeos Que vai ter Sempre É... Mais beleza Assim Os vídeos, né? Vai ter muito mais coisas Assim Muito mais tipo de vídeo Por causa que em casa Tem muito mais coisa Para fazer papinha e tudo Aí eu posso ensinar a fazer leite Eu posso ensinar a fazer iogurte Como Fazer um tampão para a mamadeira da Baby Alive É verdade, gente Tem um tampão Para a mamadeira da Baby Alive É muito legal Depois eu vou fazer um vídeo Ensinando, tá? É... E para finalizar esse vídeo Eu queria também dizer Que finalmente vocês vão ver a Clarinha Eeeh Tô feliz Né? Aí Vocês vão ver a Clarinha No próximo vídeo Que é Daqui a pouquinho Muitos beijos E tchau Tchau Quando eu voltar da psicóloga Eu vou fazer muitos e muitos e muitos mais vídeos Tá bom? E eu vou fazer um vídeo da Clara comendo Só que vai ser água, gente Por causa que eu nunca mais vou dar corante E nada Por causa que A Miley Eu nunca dei corante E tinta E nada Para a Clara Sofia Só dei a papinha original Até agora E água, né? Aí Eu nunca vou dar corante Ou tinta Ou Farinha de trigo Para a Clara Sofia Gente É sério Eu não vou Não vou Não adianta Vocês pedirem Porque, gente A boquinha da Miley Por causa que eu fiquei dando essas papinhas Mufou todinha Tá com cheiro horrível E tá Toda Toda, gente Toda manchada Por causa de uma corante vermelho E um verde também Aí é muito ruim, gente Eu vou fazer isso com a Clarinha Eu até estou tentando limpar a boquinha da Miley Por causa que quando eu era pequena, gente Era uma desnaturada Eu ainda sou Mas eu quero preservar isso, gente Porque eu quero que a minha hora do turninho dure mais Do que a minha linda surpresa Né? Ah, e outra coisa A Miley vai ir para o concerto da Havro E aí Vocês Vocês vão saber quando ela for Por causa que eu vou fazer um vídeo Arrumando ela e tudo Tá bom? Muitos beijos E Tchau, tchau Pum E espero que tenham Gostado dos avisos Dos novos vídeos E os pedidos Então foi isso E Ah, e outra coisa Gente Olha só Eu Eu fiz um montão de sapatinho de EVA Na verdade eu só fiz quatro Mas só dois deram Certo? Por causa que os dois primeiros Foram muito Foram os primeiros, né? Que eu fiz E foram Nossa Ficaram muito feios Gente Muito feios mesmo Mas os dois últimos que eu fiz Ficaram lindos Principalmente o azul Ficaram lindos, lindos, lindos E o segundo ficou tão feio Mas tão feio, gente Que Eu Que eu só fiz um par Por causa que ele ficou horrível, gente Horrível Mas vou fazer outro par Por causa que nem é tão feio assim E eu vou decorar também Tá bom? Então Ah, e Lily E Lily Doll, né? Desculpa pelo barulho E Lily Doll Por favor, por favor, por favor Assiste o meu vídeo Dos sapatinhos De EVA Eu quero muito saber a sua opinião E outra coisa, gente Eu Ia fazer um vídeo De eu fazendo O meu primeiro sapatinho EVA Mas não deu tempo Por causa que no dia Tava sem a câmera Na verdade tinha a câmera Só que a minha mãe não tinha Encontrado em nenhuma das sacolas Que ela trouxe E ela revirou, revirou E achou a sacola Tá bom, gente? Um super beijo E tchau, tchau Até os próximos vídeos